Um adolescente de 16 anos de idade acabou apreendido conduzindo essa motocicleta roubada pelo bairro Escola de Polícia, região leste aqui de Porto Velho. Os policiais militares avistaram o menor transitando a motocicleta, o mesmo que ficou nervoso com a presença da guarnição e acabou avançando a preferencial da avenida Amazonas. Foi realizada a abordagem e através da pesquisa veicular foi constatado que havia restrição de furto ou roubo diante do flagrante. O adolescente foi encaminhado aqui para a central de polícia onde foi atuado no crime de receptação de veículo roubado. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.